Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansaram? Eu espero que vocês já tenham feito tudo o que tinham para fazer, já tenham ido ao banheiro, tomado uma água, feito um lanche, almoçado, quem não almoçou ainda, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai trabalhar a área do conhecimento, matemática e ciência da natureza, a disciplina matemática e nós vamos explorar os conceitos matemáticos aí com a calculadora, que a gente já estudou já em outras aulas. A gente vai revisar um pouquinho aí como utilizar a calculadora e utilizá-la, certo? E para começar, vamos começar de uma forma mais animada, vamos começar com música. Vamos lá? A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. Lá no galho da mangueira tinham quatro passarinhos, todos quatro descansando, todos soltando a radinho, de repente dois voaram. Quantos ficaram no ninho? A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. Lá na festa do macaco tava o rato e o leão, chega o gato e foge o rato, vai aquela confusão. Quantos bichos tem agora dançando lá no salão? A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. Eram sete chocolates lá em cima do balcão, quando o leão só tinha um quatro, ninguém sabe onde é que estão. Quantos chocolates foram na barriga do ladrão? A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. Meia doce de banana, três maçãs e uma mão, uma doce de laresa, duas peras e um melão. Junte todas essas frutas e me diga, quantas são? A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. Uma dezena são dez, meia doce é igual a seis, uma doce é uma dezena, diga aí. Vamos, meia de dois, dezesseis. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática tem que se aprender, ela tá em todo canto, mesmo quando não se vê. A matemática, ela está em todo canto, mesmo, né? Às vezes a gente relaciona a matemática só quando a gente tá fazendo uma conta, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai em uma loja, mas ela está em tudo. Realmente, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai em uma loja comprar um produto, né? Sejam roupas, sejam móvel, né? A gente utiliza a matemática, né? Pra saber qual é o valor, pra parcelar, depender se a gente for comprar parcelado o produto, né? Então a gente faz uma divisão ali. A gente também soma aí os valores do produto pra gente saber o total. Mas a gente utiliza também a matemática quando a gente vai escolher um calçado pela numeração. A nossa roupa, né? Que é pela numeração também. Quando a gente vai medir isso pra saber a nossa altura, o nosso peso. Tudo isso é matemática. Quando se vai fazer uma construção, se usa muito a matemática porque a gente precisa de medidas, né? A gente precisa também saber a quantidade de materiais que vão ser utilizados naquela produção, naquela construção, né? Quando a gente vai fazer uma receita, vai fazer um bolo, quando a gente vai fazer um pudim ou algo do tipo, a gente precisa saber a quantidade certinha de ingredientes a ser utilizado. E assim a gente tá utilizando a matemática. A matemática está realmente em todo canto. A matemática faz parte da nossa vida. A nossa vida é pura matemática, né? E pra facilitar a nossa vida nessa área aí, né? Da matemática foi que foi inventada a calculadora. E na aula, uma aula aí que a gente já teve, né? Aulas passadas aí, nós falamos sobre a história da calculadora, né? A calculadora que surgiu primeiro a partir do ábaco, né? Que era o objeto utilizado para se realizar a contagem. Até a gente chegar à calculadora. E aí, você tem praticado o uso de calculadora? Pra que que serve uma calculadora? Me diga aí. Pra que que serve uma calculadora? A gente utiliza a calculadora pra quê? Pra resolver situações, problemas envolvendo números, né? E o que que acontece quando você liga a calculadora? Qual é o número que aparece quando você liga uma calculadora? É o número zero, né? Quais os números que existem na calculadora? A calculadora, ela tem dez algarismos, né? Dez numerais. E a partir desses algarismos, a gente vai construindo os números, né? Que são os algarismos, neste caso, indo-arábitos, né? Que são zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São os algarismos, certo? Esses são os algarismos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São os algarismos. A partir desses algarismos, a gente vai construindo outros números. Por exemplo, dez. Nós utilizamos dois algarismos. Que é o algarismo um e o algarismo zero. Pra que a gente possa construir o numeral dez, certo? E quais os símbolos que estão presentes aí na calculadora? Quem é que lembra quais são os símbolos? Você tem utilizado a calculadora no dia a dia? E em que situação? A gente vai tirar um pouquinho aqui o slide. Eu vou... Eu trouxe aqui a calculadora, né? A gigante calculadora aqui. Pra que a gente veja quais são os símbolos que estão presentes aí nessa calculadora. Certo? Vamos tirar aqui o slide rapidinho. Aqui nós temos os símbolos que estão presentes aqui na calculadora. Essa primeira tecla aqui que geralmente tem ON, ON ou CE, CE aqui, que é pra ligar a calculadora. Nós temos as teclas de memórias, né? Onde a gente utiliza o M+, quando a gente quer que se memorize aquele valor pra ele ser somado a outro. Ou o M-, quando a gente quer memorizar um valor pra que a gente possa diminuir aí por outro numeral. Certo? E essa tecla aqui, M-R-C, é a tecla de resposta. Certo? O O, que serve pra desligar. Certo? Raiz quadrada, que vocês vão ver mais pra frente. É... Porcentagem. A tecla aqui de dividir. Vezes, e nós temos aqui também o menos, né? Que é utilizado na subtração, vezes, multiplicação, o dividir aqui na divisão. E nós temos também o mais, né? Que é o final de que? Da adição, né? Que serve pra gente somar. E a tecla de igualdade pra o resultado da conta. O pontinho aqui, que serve pra gente substituir a vírgula, certo? Por exemplo, é um produto de R$25,50. Então, eu vou teclar o quê? O 2, o 5, ponto, o 5, certo? Esse ponto aqui, ele substitui a vírgula. E os algarismos que nós temos na calculadora são 0, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. São os algarismos que a gente tem na calculadora pra que a gente possa montar aí outros numerais, certo? Essa é a calculadora simples. Claro que a gente tem outro tipo de calculadora, calculadoras científicas. Mas essa é a que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia pra poder resolver situações, problemas. Certo? Vamos voltar ao nosso slide. Se realizar certos cálculos complexos com o auxílio das calculadoras, já é algo tão simples. Imagina como seria a vida dos matemáticos e engenheiros sem o dispositivo. Porque com a calculadora é muito fácil pra gente resolver problemas, né? Imagina aí pessoas que trabalham com engenharia, né? Que no caso são os engenheiros que precisam realizar medidas, precisam ver a quantidade de produtos que deverão ser utilizados pra aquela construção, né? Ou os próprios matemáticos, imagina como seria difícil a vida deles sem a nossa calculadora, que torna a nossa vida mais simples, né? Felizmente, os instrumentos de cálculo, eles facilitam a vida do homem desde a idade antiga. A calculadora, ela é um instrumento de grande importância no cotidiano, na vida profissional de muitas pessoas, possuindo diversos estilos e formas, sendo as principais, as simples, científicas financeiras, gráficas, entendendo-se aos supercomputadores que fazem cálculos gigantescos em pouquíssimos segundos. Imagina aí se você fosse a um supermercado, né? Fazer uma feira, aquela feira grande, a feira do mês, e não se tivesse a calculadora. No supermercado, obviamente, não vai ter só você fazendo compra, né? Irão ter inúmeras pessoas, imagina aí um atacadão, a quantidade de pessoas que ficam na fila ali. Se não tivesse a calculadora, o caixa ali, teria que somar produto por produto ali no papelzinho ali, fazendo as contas. Imagina quanto tempo levaria isso tudo, né? Pra poder somar o valor ali da feira inteira. Fora que quando se realiza esse tipo de contagem, geralmente, se faz novamente pra ver se aquele valor está correto. É algo que não precisa a gente fazer com a calculadora, né? Nós utilizamos a calculadora com frequência, mas nem sempre nós conhecemos suas funções básicas, né? Por isso que é importante que a gente aprenda aí mais sobre essas teclas que estão presentes aí na calculadora. Vamos aprender um pouco mais sobre elas? Então, vamos revisar como usar a calculadora. Nós que já aprendemos a como utilizar, nós vamos relembrar aí o que a gente viu em outras aulas. Alguém sabe como é que nós ligamos uma calculadora? Através de quê? Dessa teclinha aqui, né? O ON. É onde a gente liga a calculadora. E pra desligar a calculadora, nós vamos na teclinha OFF. Mas é importante a gente lembrar que nem todas as calculadoras têm essa teclinha OFF. Então, tem algumas calculadoras que desligam automaticamente. Depois de você deixar ali alguns minutinhos sem utilizar, ela desliga sozinha, certo? A calculadora clássica, nessa calculadora, há algumas teclas que raramente são utilizadas por terem suas funções desconhecidas. Que são essas teclas de memórias que a gente viu aí na calculadora grande que eu apresentei pra vocês, né? O MRC, o M+, o M-, são as teclas de memórias. A tecla M+, tem a função de somar o resultado, né? Uma tecla de memória exibida na calculadora que será armazenada na memória. E aí, quando a gente coloca o M+, a gente vai salvar esse número, a gente pode fazer uma outra conta. E quando a gente apertar o MRC, nós vamos ter o resultado daquele valor com o que está na memória aí da calculadora. E o M-, vai subtrair, vai fazer a função contrária, né? Enquanto o M+, a gente adiciona, o M-, a gente subtrair o valor que está na memória pelo número que vai ser exibido aí no visor. E o MRC, como eu disse pra vocês, tem a função de exibir o número atual, né? Que foi guardado na memória a partir dessa junção aí do que estava na memória com o que foi exibido no visor aí da calculadora. E aí, a gente pode fazer algumas continhas aí pra gente poder tentar ver como é que funciona. Se você colocar na calculadora aí 30 vezes 5 e depois vocês colocarem o M+, vai guardar o resultado da memória. Nós podemos utilizar o C, que é pra limpar a tela, fazer uma nova conta, 40 vezes 5 é igual. E o M+, pra somar com o valor que foi guardado na memória. E quando a gente colocar, clicar na tecla MRC, a gente vai visualizar o valor atual guardado na memória, que foi o resultado da conta, 30 vezes 5 mais 40 vezes 5. Na maioria das calculadoras clássicas, a memória pode ser limpa, desligando a calculadora, certo? E ao ligar a calculadora, a memória já está limpa. E aí, tente aí agora a conta a seguir utilizando funções de memória e registrando no seu caderno a sequência das teclas pressionadas. Anotem aí, qual o resultado da soma? 91 vezes 5 com 3.150 dividido por 15. Qual será o resultado utilizando aí a tecla de memória? Façam aí. Então, nós temos 91... Opa, deixa eu voltar aqui. 91 vezes 5. Ó, 91 vezes 5. Façam aí. E aí vocês vão colocar a tecla de memória lá, M+, certo? 91 vezes 5 com M+, depois 3.150 dividido por 15. Qual será o resultado aí obtido? Fizeram já? Então, que resultado deu aí? Conseguiram obter o resultado? Vou fazer aqui para vocês. 91 vezes 5. 91 vezes 5. Após a gente obter o resultado, a gente vai clicar aqui. O resultado foi 455. A gente clica lá na teclinha M+, façam isso aí. E aí, depois a gente vai fazer uma nova conta, que é 3.150 dividido por 15, certo? Nós vamos ter que valor? Nós vamos ter 210, certo? E aí, quando a gente clicar lá na teclinha, né? MRC, ou também pode estar só MR, nós vamos ter o valor 455. E aí, o resultado foi esse? Se vocês obtiveram aí esse resultado, está correto, certo? Vamos treinar? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a calculadora para vocês e a gente vai treinando aí, certo? Eu vou compartilhar a calculadora e eu vou fazer com vocês. Primeiro, como escrever um número de dois algarismos que tenha seis dezenas? Como é que a gente pode fazer isso? Vou compartilhar com vocês a calculadora aqui para que a gente possa ir treinando junto. Então, quem tiver aí uma calculadora em casa, já pega essa calculadora. Se você não tem a calculadora, você pode pegar o seu celular, o celular do papai e da mamãe, para que a gente possa realizar essas contas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui a calculadora. Pronto. Vamos lá. Como é que a gente pode escrever um número que tenha dois algarismos e seis dezenas apenas? Só tem seis dezenas, não tem mais que isso. Como é que a gente pode fazer isso? Seis dezenas. Uma dezena tem dez unidades. Seis dezenas terá quantas? Então, seis e o zero. Sessenta unidades. Então, aqui nós temos seis dezenas, que equivale ao numeral sessenta. Vamos à próxima. Sem apagar o número anterior, o que é preciso fazer para que apareça um cinco na posição da unidade? Sem alterar o algarismo das dezenas. O que formou se a gente fizer isso? Vamos lá. A gente tem que fazer aparecer o numeral cinco aqui, certo? Na casa das unidades. E aí, para isso, a gente não pode alterar o numeral seis e também a gente não pode apagar esse número. O que a gente faz? Mais cinco unidades. E aí, o que apareceu? O numeral sessenta e cinco. Assim, a gente tem seis dezenas e cinco unidades. Agora, o que nós vamos fazer? Digitar o numeral cinquenta, sem apagá-lo. O que se deve fazer para formar um a um todos os números de dois algarismos que tenham cinco na dezena? Vamos aí escrever o numeral cinquenta. Vou apagar aqui, né? Numeral cinquenta. E aí, a gente vai ter que colocar de um em um todos os numerais que tenham o número cinco na dezena, certo? Aí, neste caso, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove. Até o cinquenta e nove. Que é o último numeral que tem o número cinco aí na dezena. O que a gente pode fazer sem apagar aí o numeral cinquenta? A gente vai somando mais um. Olha só. Mais um, nós temos o quê? Cinquenta e um. Mais um, a gente tem o quê? Cinquenta e dois. Mais um, a gente tem o quê? Cinquenta e três. Mais um, a gente tem o quê? Cinquenta e quatro. Mais um, cinquenta e cinco. Mais um, cinquenta e seis. Mais um, cinquenta e sete. mais um, 58, mais um, 59. Nós temos aqui todos os numerais que têm os 5 na dezena. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Agora nós vamos digitar aí, pegue sua calculadora, digite o número 43. O que acontece se nós apertarmos a tecla menos 1, o número 1, igual? Então, as três teclas, vocês vão digitar o número 43, vão teclar as teclas. Menos, que é a de subtração, 1 e igual. Vamos fazer isso? Vamos digitar 43, menos, ou a tecla menos, 1 e depois igual. Qual foi o valor que deu aí no de vocês? Numeral 42, o número 42. E o que é preciso fazer para aparecer o número 33, sem apagar aí o número 43? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer voltar 43, né? Então vamos fazer voltar o 43. O que é preciso a gente fazer para que a gente faça voltar aí o numeral 43? Aqui tem 42. Então, mais 1, 43. E para fazer ficar aí 33, o que é preciso fazer? A gente precisa tirar uma dezena, né? Para que ao invés de 40, fique 30. Então, se é uma dezena, a gente tem que tirar quanto? Quantas unidades? 10 unidades. Então, sem apagar o 43, como é que a gente pode obter o numeral 33? A gente vai lá no sinal de subtração, que é o menos 10. Igual 33. E assim a gente consegue obter o 33. Agora, com as teclas 7 e 8, quantos números de dois algarismos é possível escrever? Com as teclas 7 e 8, a gente pode obter dois números, né? Neste caso. E que números são esses? Vamos ver aí. Faça com que a calculadora, com que o maior deles apareça no visor da calculadora. E o que é preciso fazer para que ele apareça no visor? E o que é preciso fazer para que o menor deles apareça? Sem que, para isso, a gente precise apagar a calculadora. Então, vamos colocar primeiro o maior deles. Como é que a gente faz? Vamos apagar aqui, né? É 7 e 8, né? A gente vai utilizar o algarismo 7 e 8. Pode ser 78 ou pode ser 87. Então, a gente vai fazer aparecer o maior deles. Qual é o maior deles? 8, 7. E o que é preciso fazer para que apareça o menor deles na calculadora? Que é o 78. O que é preciso fazer? A gente pode tentar ver qual é a diferença de 78 para 87. 78 para 88 são 10, mas é 87. Então, é 1 a menos. 1 a menos de 10 seria quanto? 9. Se a gente diminuir por 9, será que a gente consegue o 78 na calculadora? Vamos ver? Menos 9. 78. A gente conseguiu. Então, tem como a gente obter um número na calculadora, sendo que, para isso, a gente precise apagar esse numeral, certo? Vamos aí voltar aos nossos slides. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela, para que a gente possa revisar um pouquinho aí sobre o que a gente já estudou sobre o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Olá, galerinha. Na aula de hoje, iremos aprender sobre o sistema de numeração decimal. Primeiramente, para entendermos esse sistema, vamos pensar na forma como escrevemos os números. Quando vamos escrever um número, normalmente usamos os algarismos de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente só tem esse. A gente vai repetindo. A gente pega o 0 e bota um junto. Aí escreve o 10. Aí o 1 e o 1. Aí escreve o 11. O 1 e o 2. Escreve o 12. Aí vai 13, 14, 15, 16. E assim a gente vai escrevendo os números que a gente usa. Sempre a gente organiza eles de 10 em 10. E por isso, chamamos o nosso sistema de numeração decimal, porque é de 10 em 10. Ah, mas o que quer dizer os números serem de 10 em 10? Bom, quando fechamos o grupo de 10 objetos, nós formamos o que a gente chama de uma dezena. Por exemplo, aqui nós temos estrelas. Nesse grupo aqui, nesse primeiro grupo, nós temos 10 estrelas. Ah, já tenho 10 estrelas? Fechei um grupo. Eu posso dizer que aqui eu tenho 10 estrelas ou eu posso dizer que eu tenho 10 unidades. Ou seja, cada unidade é uma estrela. E eu também posso dizer que eu tenho uma dezena, porque eu tenho um grupo de 10 estrelas. Aqui do lado, eu tenho mais um grupo. Eu tenho 10 estrelas dentro desse grupo, 10 unidades, que é o mesmo que eu dizer que eu tenho uma dezena de estrelas. Ou seja, aqui eu tenho uma dezena e aqui eu tenho outra dezena. No total, então, eu tenho duas dezenas. Mas calma, as estrelas não acabaram. No total, eu não tenho só 20 estrelas. Eu tenho 21, 22, 23, 24 estrelas. Porque eu tenho essas quatro estrelas. Mas quatro estrelinhas não formam um grupo de 10. Então, aqui eu só digo que eu tenho quatro unidades, que eu só tenho quatro estrelas. Então, se a gente for olhar todas as estrelas que a gente tem, a gente tem 10 estrelas mais 10 estrelas mais 4 estrelas. Ou seja, 10 estrelas mais 10 estrelas, eu tenho 20 estrelas. Mais 4 estrelas, 24 estrelas. Então, no total de todas essas estrelas, eu tenho 24 estrelas, sendo que eu também posso dizer que eu tenho duas dezenas e quatro unidades, que é o mesmo que dizer que eu tenho 24 estrelas, como a gente viu no exemplo. Então, como podemos observar nesse exemplo, a gente usa as unidades, as dezenas, para classificar os números do nosso sistema decimal. A gente também pode utilizar classificações como centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. E a gente vai ver isso nos próximos exemplos. Observem só. Nesse primeiro exemplo, a gente escreveu um número que representou as estrelas do exemplo passado. Aqui a gente tem duas dezenas e quatro unidades, 24 estrelas. Aí, partindo para outros exemplos, aqui a gente tem oito dezenas e uma unidade. Ou seja, a gente tem oito grupos de 10 estrelas e uma estrelinha, se a gente for ainda utilizar a ideia de estrelas. Já aqui nesse terceiro exemplo, a gente tem duas centenas. E o que seria a centena? Seria 10 grupos de 10 dezenas. Ou seja, uma centena equivale a 10 dezenas. E assim por diante, a gente vai continuar grupando de 10 em 10. Por exemplo, se a gente tem 10 unidades, a gente já formou uma dezena. Se a gente tem 10 dezenas, a gente já formou uma centena. Se a gente tem 10 centenas, a gente já formou uma unidade de milhar. E assim a gente vai seguir nessa lógica. Só para vocês entenderem um pouquinho aí, que até para a gente utilizar a calculadora, a gente precisa entender como funciona o sistema de numeração decimal. Nós já falamos muito sobre isso. Nós temos outros vídeos aí que estão disponíveis para vocês. E vocês podem estar assistindo aí no nosso canal da Seduc de Feira de Santana na playlist do quarto ano 2021, certo? A nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.